Sabe aquele condimento que vem sempre nas pizzas, gostosinho? É esse aí, o orégano! Pois bem, sabia que o orégano pode te ajudar a emagrecer e te deixar jovem? E o mais interessante, sem ofender o seu bolso. Roda a vinheta aí, editor, que eu vou te explicar tudinho nesse vídeo. Olá, gente linda e pizzaiola do nosso canal! Pra quem não me conhece, meu nome é Mônica Marim, tenho 50 anos e há 28 trabalho como esteticista. Também sou fitoterapeuta e aromaterapeuta. E você sabia que existe o chá de orégano e o chá de orégano pode te emagrecer e te deixar jovem? Fora um monte de outros benefícios? Se você não sabia, fica nesse vídeo porque eu vou te contar tudo isso e contar também como é que você deve fazer uso desse orégano pra ter todos esses benefícios que eu vou te contar. Uou! Antes de começar, eu vou pedir que você deixe aqui o seu likeão da beleza e também que você compartilhe esse vídeo porque somente compartilhando esse conteúdo é que eu posso continuar fazendo esse trabalho aqui. O orégano é conhecido como vassourinha dos radicais livres porque ele tem o poder de varrer os radicais livres que ficam presentes no nosso organismo. Isso é maravilhoso! E graças a dois componentes que o carvacrol e o timol, que são terpenos presentes no orégano, eles conseguem deixar inativo o gene da obesidade. O que isso quer dizer? Ele vai deixar o gene da obesidade ali descanteio, paradinho, inativo e a pessoa não volta a engordar com tanta facilidade. Olha que maravilha! Tudo isso presente no orégano. Mas calma, dona Marcia, calma, que antes que a senhora saia correndo aí e ligando pra iFood pra pedir a sua pizza de mussarela caprichada no orégano, não é bem assim que funciona. Fica nesse vídeo que eu vou explicar direitinho Como é que você vai conseguir obter todos os benefícios dessa erva? Porque não é só picando na pizzona, não, que a senhora vai obter esses benefícios. A vida não é tão fácil assim. O orégano, além de deixar o gene da gordura adormecido, ele tem o poder de diminuir o apetite e de ser sacietógeno. O que isso quer dizer? Quer dizer que com menos quantidade de comida, a senhora já vai ficar satisfeita. Fora que ele também é um grande anti-inflamatório. Geralmente, as pessoas que estão acima do peso ficam muito inflamadas. E ele ajuda também, por ser anti-inflamatório, a diminuir essa inflamação. E além de desinflamar, ele também ajuda a desinchar. Ele ajuda a pessoa a diminuir o edema que ela tem no corpo. Porque sim, as pessoas que têm obesidade ou que estão muito acima do peso, elas ficam inflamadas e ficam inchadas. Então, o orégano, ele tem o poder de desinflamar esse organismo e tem o poder também de ajudar a desinchar esse organismo. Então, estrategicamente falando, ele é aquele chá excelente pra senhora usar na sexta-feira ou no sábado, que você sabe que você vai comer um pouquinho a mais, que já tá estartando o final de semana ali na sexta-feira, por ele ser sacietogênico, por ele ser anti-inflamatório. A senhora já começa ali sexta-tarde, sábado antes do almoço, sábado antes do jatado. Ele é um chá que estrategicamente vai te ajudar. E principalmente, na segunda-feira, é aquele chá que você exagerou ali. Depois dos exageros do final de semana, a senhora pode usar ele na segunda pra poder começar a tirar o edema, a tirar o inchaço e a inflamação que os seus excessos do final de semana causaram no seu corpo. Além do Carvacrol e do Timol, que são esses terpenos maravilhosos que tem no orégano, ele também é rico em vitaminas A, vitaminas do complexo B, vitamina C, vitamina K, zinco, ferro, magnésio, potássio, ômega 3. Então, todos esses componentes que tem nesta erva tão aromática é que fazem ela ser esse grande anti-inflamatório, esse grande varredor de radicais livres. E vocês sabem que o que envelhece a gente é a inflamação e os radicais livres. Portanto, se ele é um grande anti-inflamatório e um grande varredor, é considerado uma vassourinha dos radicais livres, consequentemente, é um ativo que vai te deixar mais jovem, dona Márcia. Olha que maravilha! E tudo isso gastando muito pouco, porque o orégano é um condimento muito acessível para o gosto de todo mundo. Só para vocês terem uma ideia, o poder antioxidante dele é 30 vezes maior que o da maçã e 12 vezes maior que o da laranja. Ele também ajuda muito na digestão, porque ele ajuda a aumentar a excreção da bile. Então, aquelas pessoas que comem muito e se sentem empachadas, que se sentem, assim, pesadonas depois de um almoço muito pesado, chá de orégano é tiriqueda. Maravilhoso! Fora isso, ele fortalece o sistema imune, ele também ajuda a evitar certos tipos de câncer, ajuda a diminuir as cólicas menstruais, ajuda também a eliminar candidíase e é um grande e poderoso bactericida. Vocês sabem que nas minhas pesquisas, mais a fundo sobre o orégano, eu encontrei diversos estudos comprovados que ele é excelente para o tratamento também da dentição, tem vários estudos comprovados que o óleo essencial de orégano, que também é um poderoso ativo, é muito usado em produtos para os dentes, para a conservação dos dentes, da dentição. Para gripes também, para aumentar a sua imunidade com essas gripes todas que andam rolando aí, mundo afora, ele é maravilhoso também e super indicado. Ou seja, além da senhora emagrecer e não envelhecer, ele ainda vai te ajudar com todos esses benefícios que eu acabei de contar aqui para vocês. E como é que você vai consumir orégano agora, além de consumir, ali na sua pizzona de mussarela? Eu vou mostrar agora a forma mais eficiente para você conseguir todos esses benefícios que eu falei. Porque na pizza, ele só vai ter ali a propriedade de sabor e de aroma. As propriedades terapêuticas, essas de emagrecer, de não ficar velho, bactericida e tudo que eu falei, vai ser a partir da extração a quente dele, a extração dos princípios ativos no chá, numa infusão. E eu vou falar para vocês agora como você faz isso. Ai, que legal! Em uma xícara de chá, a senhora vai colocar uma colher de sopa de orégano, água fervente, tirou a água fervente? Põe aquela água em cima dessa colher de chá que está dentro da xícara, entendeu? E deixa ali abafadinho por 10 minutos, que é o que nós conhecemos por infusão. A gente chama de chá, mas isso é uma infusão. Infusão é quando você pega uma erva, coloca água quente nela e deixa ela ali descansando por 10 minutos, ok? E aí, ele vai estar meio morninho e a senhora vai consumir esta infusão, que eu vou mostrar para vocês agora. Está aqui já a minha infusão. Não sei se dá para vocês verem direitinho. E agora eu vou coar ela para tomar. Ela já ficou 10 minutos aqui, descansando. E quais os melhores momentos para você tomar o seu chá de orégano? Você pode tomar antes das refeições, para não comer tanto, para não ir para cima das comidas igual o diabo da Tasmânia. Ou, se você comeu muito, você pode tomar depois das refeições, para tirar essa sensação de empachamento, de estufamento e também para ajudar já a desinflamar o seu corpo e ajudar a ser esse diurético no seu corpo. E também você pode tomar a noite antes de dormir, já que o chá de orégano também, ele é muito relaxante, ele vai te ajudar a ter uma boa noite de sono. Ó, estou aqui já com a xícara e com o coadorzinho para coar, né? e não ficar o orégano ali na boca. Está aqui coadinho. Deu menos quantidade aqui, porque essa xícara é bem grande. Muito aromático o chá. Eu vou provar aqui e vou contar para vocês. Tem gosto de suco de pizza. Mas calma, dona Márcia, brincadeira. Ele é um chá saboroso, mas é claro que por conta da nossa memória gustativa, ele lembra pizza. Óbvio que qualquer coisa que você coma, que tem orégano, ele vai lembrar pizza, porque a gente come ele, a gente consome orégano nas pizzas desde que a gente é criança. Mas ele é saboroso, ele tem bastante sabor. Aquele sabor de orégano que a senhora conhece. Mas também, a senhora, por esse preço, conseguir ficar magra e jovem, não pode estar querendo já exigir demais também. Ele não é ruim de tomar, igual boldo, igual carqueja. Não. É aquele gostinho de orégano que a senhora sabe qual que é, sabe que é gostosinho e vai lembrar ali suco de pizza. Quem não pode tomar o chá de orégano? Grávidas não devem tomar chá de orégano. Grávida tem que ficar grávida, ficar ali curtindo a barriga, amamentar, depois correr atrás do prejuízo. Não é verdade? É indicado para qualquer tipo de pessoa, é indicado para você tomar em qualquer ocasião, mas eu usaria ele em ocasiões estratégicas, que são essas. Começo de final de semana, quando você sabe que vai para um almoço ali, mais elaborado, ou na segunda-feira, para fazer aquele detox no organismo, e depois das refeições, ou à noite antes de dormir, para ajudar também a ter aquele sono reparador, aquele sono maravilhoso. Meus amores, esse foi o vídeo de hoje. Deixe aqui nos comentários, se você já conhecia os benefícios do orégano. Espero que vocês tenham gostado. Consumam chá de orégano. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau! Vou aqui continuar com o meu suco de pizza. Tchau! 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 Tchau!